Pra muita gente o clima de Natal é um clima desse, rapaz, com a mesa cheia de espetinho, com amigos pra gente trocar ideia, tamo chegando com o espetinho do Arena desta sexta-feira, amanhã é véspera de Natal, mas hoje a gente vai fazer essa clonfra já do espetinho, trocando ideia, rapaz, sobre o América de Major, sobre o ABC de Ebert e sobre o Alecrim do Senhor Baracho. Dinho, me diz um negócio, cara, qual é a dica pro espetinho ficar top pra quem quer fazer a sua noite de Natal? Tempera ela com páprica, ela dá um diferencial, entendeu? Então a dica é colocar aqui a manteiguinha na terra, páprica, mostarda, mostarda moída? Mostarda do líquido mesmo? Líquido, líquido. Ai, que delícia! Os três tão felizes pra caramba, porque 2022 foi bom pra caramba, não foi não? Baracho, conta aí. Dito do Sub-20, título no profissional e quando teve o espetinho disse que a gente ia ser campeão, ia emendar esse campeão no primeiro turno. Muito bom, né? Estadual em cima do América. Série C aí também conseguimos aí. Continuar isso aí, né? Não pode parar, não pode parar. Pés no chão que as conquistas virão. Ah, é? Por quê? Essa frase tu leu onde? Isso é de... Isso é de negócio de botou lá o pensador do Google. Aí, frase pra hoje. Se sobreviveu a 2022, o que é um 2023, né, papu? É verdade, porque 2022, meu Deus do céu. É muita alegria, né, meu filho? Graças a Deus que 2023 tá chegando, porque eu não aguentava mais. Tá na hora de virar o ano, só pra ter essa justificativa de virou o ano, né? Manda um recado pra Beira Marques e sua diretoria depois do anúncio de que menino o Alisson não continua no clube. Beira? Boa sorte. Eu sei que você tá fazendo um bom trabalho, porque quando o time tá ganhando, então é um bom trabalho. Porém... Ah, vamos sair dessa mureta aí, rapaz. Tu quer dizer o que sobre a saída do Alisson? Porém, é isso que eu ia dizer. Deixa eu completar. Mas daqui a gente corta mesmo. O Alisson é o nosso ídolo e tudo mais, né? Eu acho que ele tinha sim que ficar aí nessa temporada. E aí, professor, se você precisar, eu vou estar pronto pra ajudar a minha equipe e a vocês. O Alisson ou o Alisson? Não, dá os dois. Dá os dois? Dá os dois. Mas tô dizendo que o Alisson... O Alisson não, que o Alisson já está. O Alisson vai pra uma merda que tu acha que daria certo? Ele vem com o Alicrim. Venha ser feliz no Verdão, Mago. Só treinando uma semana, vistinho esse manto sagrado. Ei, rapaz, rapaz, Natal ia... Um abraço. Inicial estadual forte com a base campeã da segunda divisão. Vamos ver se vai dar certo. É, decidir nesse jeito, já? Esse é meu pedido pra Papai Noel. O mais importante não é ganhar, mas participar. Três perguntas. Vamos lá, já se preparem aí, hein? Primeira delas, quem ganha o campeonato do Potiguar? Segunda delas, quem cai do campeonato do Potiguar? Terceira delas, qual vai ser o clube que vai ter o jogador revelação? Então vai no Potiguar de Mossoró pra não ter briga. Potiguar de Mossoró, eu já não acho que não. Sacramentos, aquele abraço, mas não vai lá, não. Tem maiores probabilidades de dar certo. Quem cai? Tomara que não seja o Alicrim. O resto tá show. Não, 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 hein? Vamos lá, o Globo. Marconi? Globo, bicho? Eu acho que o Globo vem aí pra cair. A situação é muito delicada. E quem vai revelar o talento deste campeonato? Aí o Alicrim. Oportunidade, né? Sempre no lugar certo. ABC campeão, força em luz cai e também revelação, um time do Alicrim. Alguém do Alicrim, porque a base tá aí, ganho do ABC é a base, então tá forte. Campeão, o orgulho da R&M. Lá vem ele com o clubismo. Lá vem ele com o clubismo. E quem cai, força em luz e revelação, o menininho que eu sempre falava melhora o pezinho dele. Calibra o pezinho dele. Desce, papai. Desce com 40 anos, revelação do que? Não, mas ele nunca jogou o estadual. ABC sobe no campeonato brasileiro? Já é demais, né? Mantém. Mantém na B, tá bom. Mantém na B, o negócio é não cair. E o Mito? Sai na América. Rapaz, eu acho, não sei se vocês vão concordar, eu acho que a Série C esse ano tá um pouco mais difícil do que o do ano passado. ABC sobe? Não sobe. América sobe? É, como o meu amigo Ebit falou, esse ano a Série C tá mais difícil, mas eu acredito. Agora segura o becão, rouba a primeira divisão. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez, aquele abraço, um ótimo Natal pra você que tá acompanhando a gente. Futebol é alegria, futebol é amizade, que seja assim sempre, não só nesse período do ano que a gente tá mais, como é que eu posso dizer, mais emocionado, como se diz, mas vamos ser assim sempre, beleza? Tá dado o recado? Em nome de todas as torcidas, parabenizar esse programa incrível, porque deu espaço aqui pra torcida, semanalmente, toda semana, toda semana, sempre um rosto novo aqui, porque às vezes a gente sempre fala de time de fora e vocês com certeza valorizam o nosso time aqui. E o nosso espaço é pra isso mesmo, pra gente se divertir, falar do nosso futebol, brincar. É isso então, acabou o nosso espetinho do Arena de confra de Natal, né? Agradecendo aqui a turma do Bar do Zé, que fica na vendida dos Pinheirais, em Neópolis aqui em Natal, espetinho, show! Dá pra chamar a galera, trocar ideia, pra ver um joguinho também, tá dada a dica, os contatos estão aqui embaixo, tô indo nessa até semana que vem com um especial muito legal, especial de Réveillon, a gente vai ter os apresentadores da TV Ponta Negra, será que a Nália e o São Miquel sabe alguma coisa de futebol? Lídia Passi, tos pra quem? Vanessa Florencio vai revelar o time dela? Xiii! Será? Jorjaner, hein? Será que Jorjaner jogou bola na vida dela? Semana que vem no espetinho do Arena, tchau!